Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal, que presta serviço no entorno da Praça Rui Barbosa, chamou a atenção de quem passava pelo local. Ele é um dos responsáveis pela limpeza das calçadas da praça e sua agilidade e dedicação com as ferramentas de trabalho fazem a diferença. Há 33 anos trabalhando na Prefeitura de Itapes, o funcionário público conversou com nossa reportagem e contou parte da sua história. Fazendo agora isso aí, fazendo agora porque eu já trabalhei, né, isso aqui, embarei em casa. Aqui nunca trabalhei nesse tempo todo, trabalhei no caminhão do bicho. Eu agora vim dar uma experimentada aqui porque o outro serviço não dá, né, quando a perna tá ruim ainda, eu fiz dois cirurgias. E aí aqui, mas aqui também eu tô, aqui também o cara tem que ir, já volta, tem que ir. Quando tá só doido tem que ir. Eu peguei no lugar de um tarde de férias, mas aí o rapaz tava sozinho, tem que ir. O que eu já fiz aqui é barbado. Já trabalhei 10 anos em mato, esfumadeiro em mato, no céu, pedra branca, canaques, isso eu tudo trabalhei. Antes de pegar aí, aí eu peguei em contrato em 86. Aí depois fizeram o concurso em 1990. É, é que a gente passava naquela época porque a gente já tinha prática aqui, né. Não tinha na escrita, assim, se for na prática agora que nem se faz aí na escrita, a metade não pegava, eu já posso dizer que eu tenho 58. Só assim, abril já me apareceu, assim, assim, negócio de diabetes, minha, aí eu tô tomando os remédios, mas eu tô indo, tem dia que eu tô bom, tem dia que eu não tô bom, mas eu tô indo aí com a turma, eu tô indo com ele, ele ali, né. E o outro rapaz faz aí embaixo, ó, que o outro tá, eu tô de guarda, mas tem outro que vem de mulher faz aí. Trabalhando na prefeitura desde a década de 80, José Ildo Soares Meireles, de 58 anos, é sinônimo de bom humor e gosta de contar histórias de trabalhos realizados e dos colegas que estiveram ao seu lado. Mas quando eu entrei em 86, eu fazia tudo, era cisco, era botar cano, era carregado, mas não tinha feição. Agora não, agora, vamos ter um pra cá, os caras, uns não datam de guarda, outros... Então naquele tempo a gente fazia um rudiz assim, ó, eu tava trabalhando aqui, chegava o quartinho de quatro ônibus pra ir ali descarregar cano, mas saia das enxadas, acabava... Precisa não na enxada, enxada é enxada, por isso que é uma bassoura pra mim, isso que já fazia em casa. O cara que não faz em casa um serviço, na casa dele, no serviço que ele não vai fazer. Tem muito cara que na frente da casa dele não capina, que não sei o que, eu não sei capinar, pô, cara, eu fico ruim pra depender de viver num biscate, não é todos que gostam aqui, não. Aqui já passou vários caras, aqui. E aí E aí